Ficam nas férias. Vou tomar aqui o meu vinho do Porto. Muito caro, que eu comprei em Portugal. Mas eu prefiro o vinho francês. Ah tá. Olha aqui a vista aqui de minha grande mansão. Já sei. Alfred. O que é? Hace ali 30 quilos de carne para os meus convidados. Eu quero também picanha. Pode trazer também linguiça, a parmigiana. Este é esse. Pobre nas férias. O dia ruim. Perdi dois real na rua. Meu Deus, dois real. Mas também dois real hoje em dia não dá para comprar nada. Ah, eu quero isso que você está tomando. Água.